O vereador Alberto Barreto classificou como incoerente a audiência pública sobre as pessoas transgênero. Como a proposta era defender ali a questão dos LGBTs, né, uma necessidade que eles têm junto aos serviços da assistência social. Mas a gente não viu isso falando ali. E pelo contrário, vereador, eu vi que o espaço foi usado para ataques. As taques pessoais, ataques à instituição, Câmara Municipal. Vereador, a V. Exª só fez a audiência porque os vereadores aprovaram por unimanidade. Mas para que aprovar, vereador Diego? Se a finalidade é só atacar a própria instituição, os próprios vereadores, só lacração. E é por isso, vereador, que nas próximas pedidas, continuarei pedindo para votar em separado, continuarei pedindo para os meus vereadores, amigos, votarem contra esse tipo de pauta, que não serve para nada. Só serve para lacração e ofender vereadores e essa casa. Obrigado. Obrigado.